Hoje nós iremos falar sobre o Despertar da Armadura do Poseidon. Finalmente a AGT liberou o Despertar da Armadura na Arena de Honra e depois de fazer alguns testes com vocês, vou passar aí as minhas impressões do que eu achei do Despertar da Armadura do Poseidon. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NenxSank, C& Awakening porque o vídeo de hoje vai ser o CR do Poseidon. E aí, você está empolgado? Porque eu estou empolgado, mas vai demorar a empolgação finalmente se tornar realidade. Já afinal de contas, é 57 mil poeiras para Despertar o Poseidon, isso via troca, né? É muito moroso, equivalente a 3 Classe S de 6 peças, para quem não sabe, né? São 19 mil poeiras para cada Classe S, né? Então, vezes 3, 57 mil. O bônus do Pavilhão do Poseidon é bem interessante, 15% de PV, né? Então, tanto ataque cósmico quanto ataque físico, ao contrário do Hags, né? Vai beneficiar sua conta inteira. Ascetic Status não é aquela coisa UAU, né? Para falar a verdade, é mais para quem utiliza personagem de controle. Mas, é um valor interessante, 5%. Falando dos bônus da peça, né? Ele tem aqui, como bônus, velocidade mais 30. É interessante a velocidade para ele. PV mais 1.000 é bastante, né? Você vê a galera aí, tipo, 30, 50 de PV, mais 1.000. 50 pontos de velocidade aqui, então, já está dando 80 de velocidade de bônus, 130 de velocidade de bônus, 2.000 pontos de vida a mais. Uma resistência status ali, de boassa também. Então, são uns bônus bem altos, né? O Poseidon, ele já é um personagem tanque, vai ficar ainda mais tanque. Agora, vamos conferir a diferença da sua skill. Antigamente, a determinação do oceano, que é a sua passiva, que vai ser aperfeiçoada. A passiva dele, ele tem um lance de ficar acumulando, né? Os seus stacks, que toda vez que ele ataca, ele acumula stacks. Então, ele começa com 3, não é descrito lá na habilidade do Poseidon. Por isso que ele consegue acumular até 10 vezes esses stacks dele, né? Que os stacks são, respectivamente. Quando ele usa um golpe de ataque de água, ele ganha reflexão, mais 1%. Acerto de status no elemento de gelo. E no elemento de trovão, ele consegue aumentar o seu dano. Então, na medida que o Poseidon vai tendo ações, ele ainda vai aumentando os seus status passivamente, beleza? E aqui é o limite de quantidade de vezes que ele consegue repetir esse buff que ele recebe. Então, é uma skill bem interessante se upar e ela tem um efeito adicional despertar. Dois efeitos, para ser mais exato. Primeiro, ele ganha resistência, né? Depois que ele dá o seu primeiro ataque, ele fica com uns escudinhos em volta dele. Como a animação, eu acho bem pai, poderia ser mais bonita. Mas, enfim, minha opinião. Ele recebe no level 1, 30% de resistência de dano a Cosmo e resistência de dano físico. E level 5, ele fica com 50%. Eu acredito que aqui deve aumentar 5% para cada level up. E fora o seu destaque de dano, né? Ele consegue repetir todos os ataques que ele já realizou diferentes, tá? Na luta, inclusive ataque básico. E tivemos um buff grotesco no Poseidon, né? Pelo menos tá sendo divulgado aí nas redes sociais, pelo menos no zap, esse que é a mensagem que eu recebi. E, assim, eu não sei se vai bufar desse jeito ou não. Tá falando que é do servidor de teste. Em breve, alguém deve postar algum vídeo falando sobre o Poseidon. Mas tá aqui as suas skills traduzidas e gostaria de comentar pra vocês que sim. Aqui no Poseidon tá falando que as invocações, quando elas perecerem, não vai causar dano ao Poseidon. Eu acho isso muito roubado, né? Porque, sei lá, tipo, reforça bastante aí a defesa com o Júnior e essas invocações. Eu acho muito da hora. Eu achei legal também que o buff dele, né? Que o buff dele só dá pra contra-ataque. Agora o buff também vai aumentar a defesa do protegido. Isso vai ser bem da hora que o Poseidon vai ficar um personagem bem eclético. A vibe do Xion a sair, a vibe do Xun divino, que é aquela defesa e ataque, né? Então o nosso amigo Poseidon, ele pode bufar seus aliados e depois ele continua lá no endgame causando um grande estrago. Eu achei bem da hora, né? Esse buff aí que, principalmente, a gente pode colocar nos personagens papéis também. Mas não sei se vai ser muita coisa assim. Só vendo na prática mesmo se esses 200% vai ser interessantes. Tipo, será que se colocar num churro ainda eles vão conseguir tancar um cano de genes? Não sei. Um zóido tanado explodindo? Não sei. O dano do seu raio que sai espalhando também, né? Nos alvos marcados pelo raio, se não me engano, vai ser aumentado. E o dano também foi aumentado e o acerto de status também foi aumentado no congelamento. Então sim, ele sofreu buff em todas as suas skills. Eu achei bem da hora. Ele é um personagem SS, ele tem que ter mais destaque aí no jogo. Talvez ele poderia ficar jogado até mesmo sem despertar aqui. Mas agora, quando despertar dele, ele vai ficar ainda mais foda, né? Eu gostei pra caramba. Principalmente ele despertado. O congelamento é uma das melhores skills que dá pra utilizar com ele despertado. E ele vai causar muito, muito dano na hora que ele utilizar a onda. Depois de utilizar os dois raios na luta. Vamos mostrar aqui as habilidades do Poseidão pra vocês darem conferir. Tá certo? Aqui vai mostrar o escudo que ele tem nesse primeiro treinamento. Ali já tá formando que é 50% porque ali mostra no level 5. A animação também muda lá. Era um tridente e agora fica uma onda a sua habilidade. Né? Uma onda assim. Parece que eles só inverteram, né? Olha lá. Ele não tem o escudo, mas agora ele vai ficar com o escudo. Sacou? Aí ele já tem a redução de dano. Então se ele for controlado na rodada 1, eu acredito que ele não vai... Como é que se diz? Ele não vai ganhar o buff, né? Ó. Porque eu tô querendo que ele melhore os pontos de vida dele, mas acho que não vai dar não. Vamos ver se ele vai ficar full. Porque eu queria mostrar pra vocês que ele não repete o ataque base. Mas enfim. Tá certo? E no seu segundo treinamento é pra mostrar ele repetindo seus ataques, né? Vamos ver aqui se eu vou ter turno o suficiente pra mostrar isso aqui pra vocês. Ó. Damos o raio aqui. Vamos dar o raio aqui. Beleza. Dei dois raios. Ai, será que vai finalizar? Não finalizou, hein? Vamos dar uma onda nele aqui, ó. Um raio. E não deu outro raio. E aí eu pereci. Não pereci porque eu sou cabuloso. Então finalizo ele aqui. Então dois treinamentos easy. Agora vamos pra aquele PVP básico. Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar esse vídeo, beleza? E pra aumentar o XP tanto desse vídeo quanto do canal. Aqui é a minha formação que eu estou testando ele, tá? Pra apresentar pra vocês. E o que que eu achei do Poseidon? Primeiro. Ele, pelo menos... Aqui no Duelo Sagrado, né? Ele tem uma speed muito distante da Luna. Então não deu pra testar ele muito bem com a Luna aqui, que eu acho que seria mais interessante. Outro problema. Ele demora, ele demora, causar um dano, né? Já que a sua principal skill... Ah, velho. Se não eliminou, velho. Que a sua principal skill custa 3 de energia e ele tem que ficar acumulando os seus ataques. Isso deixa ele um personagem bem lento, por exemplo. E aqui, o que que eu vou fazer aqui, velho? O cara tá de brincadeira não, hein? Eu tinha colocado o faraó aqui, por causa que o faraó era pra gerar energia pra o Poseidon dar mais ataque, né? As skills de dano do nosso Poseidon também são skills de custo 2. Então isso já é um outro problema pra complicar ainda mais a nossa vida. Deixa eu colocar esse skill aqui. Então, por exemplo, esse skill aqui não vai aumentar o meu dano, né? De fazer invocação. Isso aí já é paia, por exemplo. Mas pelo menos, olha lá, ele se torna o personagem mais tanque na luta e ele fica mais jogável. Com certeza ele fica mais jogável. Num time que tem bastante cura, por exemplo, ele vai ficar de velho interessante. Igual, por exemplo, tem aqui, mas eu vou ativar a ruína aqui primeiro. Pelo menos ele já... Ah, ele foi ali no cano, isso aí vai ser um complicador pra mim. Mas vamos ver o que acontece. Vamos dar mais um ataque básico aqui. Vamos no Ishi. Aqui, ó, os buffs do Poseidon, tá vendo, ó? Aqui mostra a quantidade de Vespa, que eu tô usando meus ataques, tá certo? Eu vou fazer as invocações, que as invocações absorvem dano da Capadeira, né? Então por isso que eu tô... O Poseidon é bem interessante com as invocações com a Júnior por causa disso. Não, cara, eu não sei se você tá fazendo jogados boas se não, porque ele atacou no meu shield, né? Mas eu vou precisar dar uma furada agora, porque eu não acho que eu tô agora, hein? Ó, deixa eu ver aqui. Vou colocar... No Poseidon? Não lembro quais ataques que eu dei no Poseidon até agora. O Poseidon eu vou gastar três. Vai sobrar um de energia. Não, vou colocar no Hipnus. Ó, a gente vai dar um ataque aqui, ó. Vamos tentar eliminar o Aiolos dele. Ó, eu fiz a invocação de novo. E é isso. O lance dele fazer as invocações de novo, porque as invocações recuperam pontos de vida, né? Caso elas tenham sofrido bastante dano. Mas aqui tem o Shiryu, o Shiryu vai me rebetar aqui, por causa que ele vai atacar muito, né? Com o Shiryu. Mas vamos ver o que acontece. Pelo menos o cano dele tá atacando primeiro que todo mundo meu. Isso faz com que eu... Dá uma curada, né? Com o Shou M. A gente vai parar aqui o Aiolos dele. Dá um perdido. Dá um aqui no Shiryu. Quer dizer, eu acho que no Shiryu eu dei um spray ali, né? Mas vocês não brigam não, tá? Eu tô ajudando o cara a vencer. Aqui eu já dei ataque de água. Não lembro se eu já dei ataque de água. Acho que não. Eu vou colocar na velocidade de 1. Vocês vão ver que ele vai dar bastante ataque básico, né? Ó, vamos aqui no Shiryu. Aí, invocou. Deu ataque de água, sei lá. Ataque do Tua Vão. Ataque de água, então o outro foi de gelo. Invocou de novo. A meta aqui era pra você usar as skills 2 de Tua Vão do Poseidon, né? O cara colocou no automático ali, pra mim a alegria. Então, beleza. Vamos dar um desacelerador nele aqui. Tá, as skills aqui, ó. A que vai ser mais usada é a de congelar, que é essa daqui. Aí. E a outra é essa daqui, né? Que causa mais dano. O legal seria você ativar essas duas skills aqui pra usar o ataque do Poseidon, né? Vamos dar um ataque básico nele aqui. Mas acho que ele não vai sobreviver a tanto dano, não. Então, toma aí. É isso que eu vou dizer nas ondas. Esse aí é o Despertar da Armadura do Poseidon, a sua gameplay. No geral, eu não acho ele um dos melhores personagens pra despertar a armadura. Tipo assim, o buff é legal, mas eu acho que ele traria no tier 2 de melhor Despertar da Armadura no jogo. Se você ainda não viu a tier list de Despertar da Armadura, eu vou deixar a playlist. Link na descrição, beleza? Pra você acessar lá a playlist. Inclusive, também, caso você queira mais informações sobre algum Despertar da Armadura no canal, também tem uma playlist só de Despertar da Armadura de personagens no jogo. E eu vou deixar indicado nos cards a review do Poseidon, mostrando como é o upskill dele, como libera todas as skills do Poseidon. Porque é muita skill, né? A cada skill dele aí tem um total de 11 skills, se eu não me engano. Se você não manja ainda como é que funciona as skills do Poseidon, vou deixar a review do Poseidon também nos cards pra você dar uma conferida e tirar suas dúvidas lá, beleza? Então é isso que eu vou dizer Amazonas. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de comentar o que você acha do Despertar da Armadura do Poseidon aí nos comentários. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!